Hoje eu acordei para sonhar e mostrar os dentes Hoje eu acordei para matar o presidente Hoje tem festa, ela vai dar, eu vou, vai ser perfeito Eu vou fazer o que você jamais teria feito Hoje eu acordei feliz, sonhei com a noite inteira, eu sei o que eu queria Hoje eu acordei feliz, sonhei com a noite inteira, eu sei o que eu queria Só não quero acordar Chegou, ficou do lado, não parou de olhar pra ele Eu sinto no desiverso do cara que era o fim O sexo é bom, amor, melhor, os dentes tão perfeitos Eu vou fazer o que você jamais teria feito Hoje eu acordei feliz, quem com ela não te interessa é o que eu fiz Hoje eu acordei feliz, quem com ela não te interessa é o que eu fiz Hoje eu acordei feliz, quem com ela não te interessa é o que eu fiz Hoje eu acordei feliz, quem com ela não te interessa é o que eu fiz Não quero acordar, não, não quero acordar Não quero acordar, não, não quero acordar, não Hoje eu acordei feliz, quem com ela não te interessa é o que eu fiz Hoje eu acordei feliz, quem com ela não te interessa é o que eu fiz